Com o apoio dos meios de comunicação de Alfenas associados a ONG BAE, realiza mais uma campanha do Agasalho. Saiba como colaborar. O frio já está aí e vem cada vez mais intenso, mas o que vai esquentar a estação é a solidariedade dos alfenenses. Todos os anos, diversas campanhas do Agasalho são realizadas na cidade, mas uma das mais populares é, sem dúvida, a realizada pela ONG MAE, Movimento de Apoio à Infância. Vamos conversar com a Jerusa, que vai passar mais informações. Jerusa, quando começou essa campanha e até quando as pessoas podem estar doando? Então, começou no final de maio, na última semana de maio, e o pessoal vai poder estar doando até o final de junho. Como o pessoal pode estar fazendo as doações? Então, pode estar entregando lá na Rádio Atenas e pode estar entregando aqui na sede. Então, passa o endereço aqui da sede da ONG e o telefone para o pessoal estar entrando em contato e estar trazendo as doações. Com certeza. É Avenida São José, 2151, telefone 3291-9220. É importante destacar que a campanha do Agasalho, promovida pela ONG MAE, conta com o apoio da TVE Alfenas, das rádios Cultura AM e Atenas FM e do Jornal dos Lagos. Eu agradeço muito, que é o apoio que a gente sempre teve. A ONG MAE sempre teve esse apoio do pessoal e, através deles, a gente está recebendo as doações, que são muitas doações. A ONG MAE também conta com um bazar beneficente que funciona aqui, na sede da instituição. Então, Jerusa, como que é o funcionamento desse bazar? As pessoas doam, podem comprar, como que é? Todo final de mês, a gente faz um bazar. Com promoção, apesar que já é tudo bem baratinho, mas a gente faz um bazar semana inteira. A gente faz de segunda a sexta. Está sendo muito bom também. A questão aqui do bazar, a pessoa está ajudando duas vezes. A gente mantém a ONG, porque a gente paga aluguel, a gente tem uma despesa, né? E, então, está ajudando a gente a pagar a despesa e ajudando a aquecer as pessoas, a doar roupa, porque a gente doa toda a quarta. O pessoal, eles são muito solidários, né? São solidários e também sabem que o trabalho é sério, que a gente não está brincando ou querendo aparecer. O trabalho aqui a gente já faz com muito amor. O trabalho aqui é muito bom.